Muito bem-vindos ao canal Superiose, hein? E sim, é isso mesmo que vocês estão pensando e estão vendo É um unboxing de alguma coisa referente a Kamen Rider D.O. Aqui no canal, mas é óbvio que a minha desculpa pra isso é que é uma coisa de Kamen Rider D.O. Porém, de Kamen Rider Build, né, mano? Então vai ser um unboxing do Hydro Watch, do Genius, do D.O. E do RKF, do Genius, então é um vídeo do Genius, falta apenas o Botoro, né? Tá muito caro o Botoro, então um dia no futuro ainda eu pretendo comprar, mas por enquanto, não. Bom, enfim, vamos começar então pelo Hydro Watch, porque eu nunca segurei um Hydro Watch DX na minha vida, na minha mão Porque nas lojas de coisa, a maioria que tem de plástico pra pegar na mão é tipo de candy toy, de sei lá do que Ou não sei do que que é, esse aqui eu sei que é DX e eu nunca comprei nenhum Hydro Watch nem nada Então vai ser o primeiríssimo que eu vou abrir aqui no canal com vocês E olha aqui do lado aqui, tem o Botoro do Genius, que eu realmente ainda não comprei Porque, primeiramente porque é muito caro e muito feio, eu acho meio feio esse visual Eu prefiro, eu gosto mais da forma do que do apetrejo Mas é porque, na verdade, não é porque eu acho feio que eu não comprei Eu comprei porque realmente é bem caro, mano É um bagulho que lançou no final da série e quase ninguém comprou Então hoje em dia quase ninguém vende, tá ligado? Então, eu tô com a tesoura aqui que eu vou ter que abrir daqui a pouco E, olha aqui a caixa aqui atrás também, tem o Belt aqui do Tio, a espadinha E aqui tá falando de negócio de Gumball Rising, que também dá pra usar esse aqui no Gumball Rising Então, né, não vai ser uma compra tão inútil assim E então aqui, mostra que se você colocar o negócio no Belt, mostra Genie Genie, Genie em homenagem a Genie do Hinchinryu, aparece o nome dela aqui, ó Genie, só que com G em vez de ser com J E também, mas eu não vou comprar o Belt pra mostrar isso pra vocês Não vou comprar o Belt dessa merda Mas enfim, o preço que eu paguei foi 980 ienes Mais de posto Então, é Essa aqui é a caixinha, vocês podem ver que é amassadinha aqui do lado, né Já prevendo que as caixas de Kiramedia seriam também assim Então, vamos abrir Tô curioso, pô, tô curioso, tô curioso, não sei nem se vai ter que... Caralho, porque os caras colocaram 3 durex no barulho, mano É só 2, véi É só 2, quer dizer, é só 1, na verdade É só 1, mano Caralho, essa caixa aqui Olha, caralho, colocaram 3 durex, mano Pra que, véi? Nossa, mano Enfim, vou abrir assim Primeira vez que eu tô abrindo e vendo com... Ui, uma setinha! Enfim, aí você vai abrindo Olha, tem aqui o Infeliz No plato sequinho E ali tem o manualzinho Ali dentro Tem o manualzinho E não tem mais nada Não tem doce, não tem nada Porque não é candidatório É... Deixa isso lá Enfim, caixa é só isso mesmo Deixa ali Aqui tem o manualzinho Que a gente não vai usar muito Mas aqui tem o Infeliz Tá no plato sequinho Nossa Aí, pronto E aqui, ó Tem o trequinho Que se você gira vai aparecer o ano, né 2018 Ah, ali, ó Nossa, também não dá nem pra ver nada Ah, tá 2000 aqui, ó 18 não 17 18 é o ano da série do Odio Não, do Build Ui, tem ali também o símbolo do Build ali, ó Eu só... Na série eu só reparava aqui embaixo Aqui, ó Que tinha o ano Nossa, mas 17 tá meio apagado, hein, mano Dá nem pra ver Não sei se estão dando pra vocês verem Mas é isso aqui, ó Isso aqui se gira Gira Eu sei que o Candy Toy Que a Candy Toy não é assim Ele... Esse aqui não é o botão Esse negócio aqui de cima É um bagulho duro, fixo Então... Esse aqui faz barulho Como que faz barulho? Ah, tem que usar o negocinho Tem que abrir aqui, ó Esse aqui Você aperta Tá vendo? Tem um buraco ali, ó Como que faz? Tá, beleza Agora eu vou ter que pela primeira vez Em todo o canal Ter que ver o manual do bagulho Que eu não consigo abrir Assim, como que vem o manual Nesse negócio Tá, isso aqui tá ensinando a usar Eu não quero aprender a usar Eu quero aprender a por pilha Ah, aqui Caralho Ah, tem que apertar o bagulho ali, ó Tem que apertar o bagulho ali mesmo Eu tava tentando apertar esse negócio aqui Pra abrir o bagulho Eu vi ali Tem que fazer isso aqui, ó Ó, tem que quebrar o bagulho Olha como que é por dentro Que legal Hum, que da hora Aí agora você aperta aqui, ó Aperta aqui Na verdade era pra apertar e pra descer, né Aí Desceu Aí agora eu tenho que por ali, ó Esses três Bagulho Tem que por esses Trequinhos aqui Parece que umas espinhas Nossa, tem que des... Nossa senhora Então se comprar dois DX Dá pra trocar essa parte, mano Porque é igual O mesmo tamanho Olha Mas eu não vou comprar outro pra fazer isso Vem fudendo Só um só Então vamos colocar aqui Enfia aqui Beleza Coloquei Tá meio turpo, né Mas coloquei errado Nossa senhora Eu quebrei o bagulho Como que encaixa Aí Assim Não Tá tipo a tua cabeça Eu coloquei ao contrário Aí, ó É assim, ó Não é? Eu acho que eu quebrei, mano Eu acho que é assim mesmo Não é assim, cara Tá contrário Tem alguma coisa errada É, ó Essa bolinha É pra cima Caralho Ah, agora sim Tá certo Caralho Isso aqui é a série Genius Genius Agora Gira Ah, mas só faz som Se colocar no bagulho Né? Não vai fazer agora Ah, não Tem aqui, ó Esse negócio aqui Olha lá Se eu mexer aqui, ó Os dois ao mesmo tempo Eu acho que vai Aqui, ó Faz o som de água Não Não faz, não Não, não funciona Não tem que pôr no belt mesmo Eu achei que funcionaria Mas enfim, mano Um Hydro Watch Sem o belt É apenas isso Ele fala Genius Que nem o O Pogwise Que eu comprei Fazia Fazia Genius Se você não viu Esse vídeo Vai lá ver Mas enfim Esse aqui É um Hydro Watch Oficialzão Que eu não gostei muito Não, porque eu demorei Uma vida inteira Pra colocar a pilha Demorei uma vida inteira Pra colocar do lado certo Mas é Pra não falarem Que eu não financie Nada, nada, nada Endio Porque eu sou um Hitler Vagabundo Na verdade Continuo sendo um Hitler Vagabundo Mas pelo menos Eu financiei um pouquinho Mas enfim Agora vamos Abrir O RKF Desse aqui Mano Eu não gosto O Hydro Watch É uma coisa que eu não gosto Nele também Além do Da ideia É até que legal Mas mano Pra deixar Enfeite Não funciona também Porque ó Deixa eu deixar assim Pra ficar mostrando ele Ele vai rolar Ele vai cair Deixa assim Ó Assim deu certo Tá Mas vai ficar Balançando Assim Que nem um retardado Não é que nem Os furobóticos Que tá paradinho ali Acho que o Tama Lá em cima Não tá nem pra ver no vídeo Ele fica meio Toro Acho que assim funciona De ladinho Assim funciona Só não pode dar um terremoto Se não cair Mas enfim Vamos abrir agora O RKF Que eu tô falando muito Falando demais Mas o RKF É da hora também Essa caixa aqui Olha só Essa caixa aqui Do RKF Que lindeza É gostosa Essa aqui Eu acho que não é Não é uma imagem Do RKF Uma imagem do Genius Essa aqui É a imagem Do RKF Tá pra ver a diferença Ó Esse aqui E esse aqui É mano Vamos ver Ah O preço que eu paguei Paguei 1180 ienes Com imposto Mas originalmente Era 3080 Paguei Três vezes menos Do bagulho Tá ligado Só porque eu Comprei depois Ah Isso aqui eu não falei Quanto eu paguei Eu falei Eu falei Peguei 980 E também foi Esse aqui foi usado Esse aqui foi usado E esse aqui Foi numa loja nova Então tá lacrado novinho Tá metade do preço Por causa que Queima de estoque Ninguém comprou E ficou lá Acumulando E eu fui lá O Salvador E comprei Mas esse aqui tá novo Esse aqui não Mas vamos Abrir aqui O Hydro Kick Você vê que eu não mostrei Atrás né Que tem aqui ó O Reborto Normal Tem o Crossy Magma E tem o Blizzard Cara Insano E tem o Diopoco ali Mas enfim E caiu Olha Ai caiu Aquela As armas Com a Com a luvinha Que eles colocam a mais Que é aquela arma Do final lá Que ele enfia Que ele enfia um monte De furo bótono Aqui dentro Nossa E ele tá ali Preso ali Nossa Pra abrir Esse aqui tem que Arrasar o plástico Mas tudo bem E olha só Como é Bonitinho Bem feito Nossa Olha É bem menor Do que eu imaginava mesmo Tudo bem Cheio de cor Cheio de coisa Tudo Coloridinho Olha Tem uns sinais Assim Só não é muito bem feito Esse cinto aqui Que é uma cor só Mas tudo bem E atrás Atrás é a mesma cor também Mas é da hora Caramba É brilhoso ali Não sei se vocês estão vendo Pra ver Mas o meio ali É brilhoso Da hora Mas enfim Agora apenas Pra motivo de Olha ele mexe aqui também Mexe aqui Mexe tudo Mano Vai fazer um Samba Ali nele Mas como De comparação De tamanho E de Né De peso Não tem como comparar Porque vocês não estão sentindo Mas só de tamanho É Esse aqui É um boneco do build Da coleção De build Não é de RQF Nem nada Eu tenho um vídeo Desse aqui no canal Mostrando todos que eu abri Inclusive esse Na verdade Na verdade Dessa coleção E elas são Acho que Era 14 ou 15 Bonecos Eu comprei 12 Ou 11 Faltou apenas O Genius E a versão Rabbit Rabbit A Rabbit Rabbit Eu nunca vi Nem na época de lançamento Nem no loja usado Nunca vi Nem barato Nem caro Nem nada Nunca vi o Rabbit Rabbit Eu acho que é um mito Mas eu sei que existe Por causa que estava atrás da caixa E o Genius Eu já vi Algumas vezes Mas eu nunca comprei Porque Sei lá Não tive vontade Eu achei caro Sei lá Mas eu já vi O Rabbit Rabbit Eu nunca vi E isso aqui É um boneco de vinil Que não tem muita articulação Nem nada É só Assim Eu comprei esse aqui Do Fenix Robô Por causa que Não existe A versão Nossa senhora Não existe A versão Fenix Robô De RKF Ou dessa coleção Então Apenas Existe Fenix Robô Vinil Também tem Também tem do O Kuto Passuraito Do Panda Roqueto Panda Tem algumas assim Que só tem em vinil Não tem Outro jeito E essas eu vou tentar Procurar comprar vinil Porque Build tem que ter tudo E olha a diferença Ele é o menorzinho O RKF é o menorzinho Dos três Das três versões De lançamento de build De vinil E RKF Olha a diferença E também de ladinho Vamos ver Olha lá De ladinho Ela também Continua sendo menor E isso daqui É um É um buildinho De Candy Toy Que é bem pequenininho Mas só pra deixar de ladinho Agora Ah De Candy Toy Ele é maior Candy Toy Pelo menos E isso daqui Eu não sei De que coleção é Tipo Eu sei qual coleção é Mas eu não sei o nome Da coleção Que é bem menorzinho Então vocês podem ver Que tem build aqui De cinco tamanhos Eu queria muito Que em vez de eu Colocar o Fenix Robô O Sparkling O build comum Fosse todos Dinos Porque ia ficar uma thumb Bem da hora Mas Não tenho Dinos De todas E Sei lá Não compraria também Só pra fazer um pick De um vídeo Então fica assim mesmo Só o tamanho Porque todos são iguais Mesmo tamanho A mesma altura Mas é isso aí mano É isso aí mano É isso aí Vamos tentar fazer Aquela pose que tá ali Se bem que pra fazer Essa pose aqui Tá tudo caindo Tudo tá caindo Pra fazer essa pose aqui Teria que usar Essa luva aqui ó Tá vendo Que dentro aqui Tem umas mãozinhas Pra você trocar Então Teria que fazer Aquela pose ali ó Depois Mas eu vou fazer ela Sem a mão Que fica assim Essa mãozinha assim ó Aí vamos começar A nossa experiência Uh Vamos começar A nossa experiência Olha como é articulado ali ó O pipi dele ali ó Com as coisinhas ali dentro Vamos ver aqui Bonito Gostoso Cheiroso Maravilhoso Cara gostei daqui Desse bagulho aqui ó Que é brilhoso mano Bom mas enfim Foi isso pessoal O vídeo de hoje Mostrando apenas Um unboxing De dois brinquedos Tem Camerager Build A versão Camerager Build Genius Que é a forma final Do Camerager Build Acho que eu não falei O vídeo inteiro Que essa aqui é a forma final Do Camerager Build Mas acho que enfim Acho que se você tá vendo Esse vídeo até aqui Você sabe Você tá ligado nisso Mas enfim Foi isso aí Um Hydro Watch Do Camerager Build E um RKF Do Camerager Build Genius E como eu disse No começo do vídeo Eu compraria ainda Esse aqui O Belt O Botoro Do Genius Mesmo sendo feio e caro Um dia Esse dia vai chegar Então eu faço daí Um vídeo só pra esse aqui E daí eu mostro Esses aqui novamente Então Sintam falta deles Mas enfim é isso Até o próximo vídeo E cara Não acredito Que eu comprei Um bagulho de Dior mano Eu Não Acredito Eu acho que isso aqui Vai ter alguma função Se não tiver Eu jogo fora Mas É isso Falou Até mais